E aí pessoal, voltamos aqui muito misteriosamente, muito rapidamente, né? E hoje, Noé Gameplay, é um vídeo que o Luiz tinha me pedido antes da mudança, né? Ele pediu assim pra eu mostrar pra vocês aquelas revistas antigas lá que eu mostrei quando eu tava encaixotando tudo pra mudança, né? Aí ele pediu pra fazer, né? Um vídeo mostrando essa revista e comentando essa revista antiga lá e tal, de jogo. E vamos fazer este vídeo das horas hoje, beleza? Não é sempre que eu posso fazer os vídeos que vocês querem porque geralmente vocês pedem jogo com placa de captura ou então jogo pra console que eu não tenho, né? Porque eu sou pobre, não dá pra ficar comprando console toda hora e também não tem um PC bom, né? Então não é sempre que eu consigo trazer os jogos que vocês querem nem a qualidade muito boa, né? Mas os vídeos que for mais fácil de fazer e vocês pedem eu consigo fazer, né? Então eu tenho que fazer, né? Então vamos lá, espero que vocês gostem e estamos aqui com todas as revistas Acabei de chegar do serviço agora Já fiquei o dia inteiro na ansiedade suprema pra poder gravar isso muito gravadamente pra vocês Até peguei um negócio aqui que não tem nada a ver, mas tudo bem É revista pra porra, hein? Meu Deus do céu Não sei se esse vídeo vai ficar... Se ficar muito comprido eu vou dividir em dois, beleza? Acho que é melhor, né? Então vamos ver aqui, primeira revista Vamos ver Oh my God! Essa revista é um xodó Revista muito da Zora com Lion aqui na capa Olha só, muito da Zora Vários detonados super supremos E a revista tá toda esbagaçada a véia, né? Que é já antiga Toda estrupada a véia arregaçada Vamos começar aqui a exploração Olha só Várias propagandas de console, né? Aqui das horas Altas matérias Aí sabem Várias coisinhas das horas Eu lembro que antigamente as revistas tinham vários desenhos feitos à mão, né? Das próprias editoras E tinha isso aqui também, ó Nossa, uma vez enviei um desenho meu Há 228 mil anos pra cá E nunca chegou Oh... Olha, tem até um desenho dos cavaleiros aqui Que ideia de olhar Ficou muito legal esse desenho Aqui é o espaço dos desenhos dos fãs Aqui um rank, né? Tinha... Acostumava ter um rank super da Zora aqui Muito misterioso Não sei se vai ficar das horas, tá, pessoal? Eu só tô fazendo Só tô mostrando Aqui sempre tinha Uns negócios de classificado, né? Pessoa que tava vendendo videogame Vendendo fita de videogame Vendendo controle Essas coisas assim EGS O que que é isso, meu Deus? Feira Brasileira Olha só E sabem Vocês já foram nessas feiras de games? Porque eu nunca fui Nunca fui É que de feira de games eu não curto muito, não, né? Eu gosto de Eventos de anime Aí eu adoro Eu amo Aqui uns cosplay O bom que nas... Nesses negócios de game também tem cosplay, né? E isso é da Zora Olha só Nem sei de quando que é essa revista Muito da Zora Aí sabem Propagandas é as que mais tem, né? Eu acho que esse vídeo vai ter que ficar dividido em várias partes, viu? Porque senão Não vou aguentar Olha só Altas notícias supremas Na época que ia lançar o Play 3 ainda Olha só O Wii Vou tentar não mostrar tão rápido pra vocês Caso queira ler alguma coisa Pause aí, né? Só que tem uns jogos que é meio escroto, né? Um jogo que é meio zoado, olha Coisa maligna, meu Deus Matrix Vamos ver aqui Tony Hawks Apesar de eu gostar de skate Nunca fui fã desse jogo Um jogo que todo mundo na rua Lá da minha antiga casa era fã Eu não era fã Sorucaribu Aí sabe, hein? Olha a menina Cuspito gigante Aí sim, safadinha Olha a GTA GTA 3 O primeiro de todos Ah não Liberty City Qual que é este? Sei lá Dá licença, cachorrística Pokémon Pokémon nunca gostei também dos jogos Ô, safadona Esse moleque aqui O estilo dele é das horas Que jogo é este? Não sei, meu Deus Mais Tony Hawks Driver 3 Eu gostava do Driver 2 Driver 2 eu amava demais Jogava altas jogações Amava muito Aqui tá a parte de dicas, né? Várias dicas Vários cheats Não interessa muito mostrar Ou até pra Dica pra Game Boy Tá aqui, meu Deus Você é doido Aí sabe, hein? Agora veja O detonado maligno de Resident Meu detonadozinho Que lindo Que eu amo muito E aí da safada O Debiritas O Debiritas causando aqui Oh my God E esse detonado é altamente gigantesco, hein? E é muito bonito também Eu gosto muito dele Aí sim Aí sabe Altamente gigantesco A primeira vez que eu fui olhar Esse detonado aqui Eu fiquei em pânico Porque olha o tamanho do jogo Você chora na manteiga na hora Não tem muitos detalhes, né? Então vou mostrar rápido A partir do labirinto satânico Do capeta lá Que tem aquela Verme desgraçada do capeta Leon com aquela Bazuca Suprema Que nós liberamos no final Do modo pesadelo Veja esta supremacia Lembra deste joguinho lindo Que eu sofri? Sim Também logo iremos começá-lo Olha só Meu Deus Que coisa satânica Muito bom Muito chique Olha esse mapa Meu Deus Que dasora Mapinha super especial Supremo E aqui as legendas Coisa grotesca Vários capetas Esparados pelo mapa Aí sabem Joguinho difícil do caralho Tomando rabo Que inventa esse jogo Tinha que ser japa Vários detalhes Vários desenhos Muito bonito Muito tudo Muito dasora E é isso aí Bem simplificado, né? Apesar de ser um jogo curto É um jogo bem difícil E acabou The Warriors Que joguinho escroto é esse, meu Deus? Que és tu? Nunca vi esse jogo aqui na minha vida Jogo de gangue, pelo jeito, né? Gangue de porradaria de rua Será que é isso? Quem já jogou Me avisa aí O que que é Detornado é assim Nada de especial Gigante esse jogo, hein? Não acaba nunca Palhaçada Olha Ainda bem que eu nunca vou jogar esse jogo Achei que era um Onimush aqui Soul Calibur de novo Aí sabe Altas espadas Altos peitos Uma japonesa Aqui tem mais revistas das horas Eu tinha essa revista que meu pai comprou Porque era na época do Que a gente tava jogando Hot in Ground Muito rara essa revista se tornou E eu amava muito ela Muito chique das horas Detonado do Demento Deixa eu desfocar o foco Aqui no final Sempre tem altas propagandas supremas Super secretas Das horas E é isso aí Essa é a revistinha chique das horas Vamos ver a próxima A próxima Meu Deus do céu O que é isso aqui? Coisa linda de meu Deus Olha isso Que revistinha chique, suprema, linda, maravilhosa Aqui é especializadamente especializada Só em Sala de Rio Vamos ver aqui Logo Maria Chan Com a cara de invocada do demônio E vamos lá Ai que das horas Super especial Olha só Essa sim é uma revista altamente detalhada Sumário Olha É muito bem feita essa revista As matérias, né As personagens Olha Harry Potter Saudades do Harry Potter A lessa safadinha A véia Maligna Maléfica Aqui antes de jogar, né Altas dicas Altas falações dos personagens Se viu Nome escroto da menina As listas de armas É muito bem detalhado Como vocês podem ver, né Tudo isso aqui, ó É antes de começar o detonado Pra vocês terem uma noção Começa aqui, ó Depois de 200 anos Muito das horas E é assim Ai no meio tem várias Várias coisas explicando Sobre as histórias, né Sobre as ceninhas Os personagens Quebra a cabeça do piano do cão Que todo mundo chora Tá difícil isso aqui, hein Altamente difícil O sol está iluminando muito ali Harry Potter ali Nada ali super especial Ai, tá muito ruim isso aqui, meu Deus Vou ter que ficar assim A lagarta satânica Chefe, né Mundo alternativo do capeta Saudades de jogar Silent Hill Nós temos que zerar dois Silent Hills ainda, né Downpour E Homecoming Temos que zerar ainda Olha, Samael Capeta do Inferno Demônio Puro Os final Como fazer os final Finalizáveis E aqui um pedaço de propaganda E agora começa a sala de Rio 2 Enfermeira maligna em suas calcinhas Ai sabe, hein Coisa grotesca Sala de Rio 2 Muito misterioso Muito bonito Muito chique Amo muito Amo muito este joguinho E é o mesmo estilo do outro, né O mesmo estilo do outro Desonado Vai falando as histórias Os detalhes dos personagens Os monstros Os capetas Os capetas Exatamente esses maléficos Grotescos demais O capeta com a calcinha enfiada na bunda Aí sim E aqui as armas malignas Oh my god A carta misteriosa Vish E aqui começa a aventura de James Bond No meio da neblina do capeta Pirâmide Red Estrupando os manequins Lá na lavanderia Mentira que é na cozinha, né E a baleia Devoradora de Spitz Ai que maligno este joguinho O quebra-cabeça do negócio lá Que eu não consigo fazer nunca Essa bosta Quando chega a Maria Altamente maligna Gosto muito dela Apesar dela ser só uma personificação Das trevas A caixinha do Luiz Muito maligna também De se liberar Fica em choque toda hora Muita brilhosidade Afetando O bom que esse detonado Ele explica o certo E os caminhos onde você tem que ir Para pegar item também Além dele dar a localização certa Para você avançar o jogo Ele dá a localização dos itens Ou seja, esse detonado aqui É super especial Supremo secreto demais Lindo para as caralhas Parte da cadeia diabólica É, o vídeo vai ficar gigante Não vai ter como eu mostrar Todas as revistas não Vou ter que dividir em várias partes Beleza O foguinho do cão no final Capeta Oh my god Joguinho muito satânico né Dicas Finais Ó Autos finais Finalizáveis E aqui as curiosidades Supremas E é isto aí Assim É esta revista Super das horas A do Creonocross Também vai ser nesse mesmo estilo Mesmo estilo Super das horas Olha Aqui tem a Detonado do Salty 3 Várias coisas aí Detonado do Hulk Meu Deus Não sou fã de Eurói americano Então O máximo que eu gosto Assim Mais ou menos É a do Homem-Aranha Nossa Que coisa linda Que eu acabei de ver aqui Yu-Gi-Oh Meu pai do céu Cards Supremos demais Já quero ter tudo Altas raridades Essas propagandas Aqui Olha só Play 2 Antigo Que vinha com uma telinha Olha só Que maligno Grotesco Aí sabem Acho que das horas Estilo desse cara Aqui Não sei que jogo Que é Mas achei das horas Revista toda Estrupada Véia Aqui mais desenhos Altamente Desenháveis Tem um residente Vamos ver Vamos ver Nesse rank Ele ficou no Quarto lugar Que palhaçada Primeiro lugar Ficou Tomb Raider Não gostei Esse rank Está errado Estou ficando Com dor De cabeça Olha Gameboys Vários estilos De Gameboy Isso aqui Foi uma febre Uma febre que não deu certo O N-Gade Muito bonito Muito chique Meu sonho Era ter um desse Isso é doido Eu nunca tive Só tive desse E desse E eu amava tanto Jogar Mario O dia inteiro Chorando De tão difícil Que era Encontro de games No Rio de Janeiro Aí sabem Altos mistérios Dreamcast O Dreamcast É o estilo Play 1 Que bosta Nunca ouvi falar Desse lixo Coisa maligna Square Lançará Novo jogo Olha só Coisa maligna Aqui tem As pré-estreias Os preview Dos jogos Do Dragon Boru Nunca fui fã Dos jogos Do Dragon Ball Sério Todo mundo amava Dragon Ball De Play 1 E eu lá Moscando Nunca gostei Agora SNK Versus Capcom Eu chorava De todas as horas Que era Vários joguinhos Misteriosos Que eu nunca vi Na vida Bokitai Que coisa é esta Meu Deus Acho que eu vou mostrar Três revistas Por vídeo Porque três revistas Já fica Vinte minutos De vídeo Então Já fica Comprido Ou será que eu mostro Quatro Acho que eu vou mostrar Quatro revistas Por vídeo Aí fica Uns vinte e cinco minutos O que é isso aqui Meu Deus Agenda Será que é o lançamento Escroto Deve ser Meu pai gostava Desse jogo Tomb Raider Meu pai é viciado Nessa saga Que zerou todos Aí sabe gostar Dá licença Eu acho legal Mas tipo Nunca foi assim Nunca me despertou O interesse De jogar Até o final Joguei Um ou outro Mas nunca zerei Não Agora Metal Slug Jogava com meu pai Zerava muito Jogadamente Muito rapidamente Nós zerava Muito das horas Muita nostalgia Eu gosto muito Nossa Eu gostava desse Mega Man Que passava na TV Que eles Tinha um card Enfiava um card Nesse negocinho aqui E tinha uma tomada Que fazia não sei o que Invocava não sei o que Lá Não entendia nada Daquele negócio Mas achava modasora Sonic Hulk Coisas que eu não gosto Coisas que eu não gosto Aqui também Essa revista é grossa Meu Deus Tô em choque aqui Joguinhos misteriosos que eu nunca vi Dicas Dicas Muitas dicas Propaganda de artes marciais E sim Aqui tem códigos de game shark Também se quiser Cadê códigos de demênto Versão japonesa Não existe Ninguém quer colocar Filha da bicha Acabou Agora começa aqui Agora começa aqui Agora começa aqui Sarentohiro Aqui As roupas As roupas alternativas Estão aqui na verdade Um pedaço das roupas alternativas E o resto das roupas alternativas Que eu tive que achar na internet Que eu não sabia que tinha mais Está tudo aqui também Olha só Saliente rio Que eu amo demais Meu Deus do céu Altas segredosidades supremas E Rederchan está aqui Amo demais Que joguinho lindo Que joguinho supremo Meu Deus Mesmo estilo do Resident também O detonado Bem assim Tipo Segue na horizontal Vai seguindo assim Por coluna E as fotos Mostrando o caminho Só que esse tem muito mais Foto do que o Resident Essa é uma das fotos Que eu acho mais das horas Da Reder Muito maligno demais E essa também É uma das que eu acho Mais chique suprema Parece um pôr do sol satânico E aqui o final finalizado Aqui começa o do Hulk Ninguém gosta de Hulk Então eu vou andar rápido aqui Que ninguém gosta Sinto muito Hulk Chan Ninguém gosta de você Você pode ficar aí de boas Arigato O que é isso aqui? Coisa maléfica Aqueles jogos de labirinto Que você ia dando tiro Nos bichos Misterioso demais Olha a revista É tão estrupada Que não tem nem a parte de trás Mas Também tive véia Vamos encerrar aqui Com a do Silent Hill 4 Beleza? Ai Depois vai ter a segunda parte Muito misteriosa demais Senhorita Aline Bem aqui na capa Muito bonita a capa E essa aqui já tá um pouco Mais nova a revista Comparado com as outras O sol tá me queimando aqui Minha calça tá cheia de pelo Aqui Inferno Olha Que isso aqui Fatal Frame Final Fantasy Fatal Frame Foi triste Que isso aqui Meu Deus PSX Adiado Olha Que bonito Sim Joguinho misterioso Onimusha Tekken Tekken também é outro jogo Que todo mundo ama Mas eu nunca fui fã Não gosto do estilo Da jogabilidade dele Sabe? Gosto mais de The King Notícias Portátil Tradutor Que é isto? Meu Deus Coisa maléfica HD Loader Uma coisa que era novidade Muito linda Que eu amo muito Colocar HD No jogo Para poder Poupar o canhão Eu amo muito isto Aí sim Aqui uma matéria Falando das meninas Que jogam jogo também Por isso que tem este nominho aí Poderia das garotas Ai Aí sabe Maturix Destravamento Olha A capa japonesa De Silent Hill 1 Está aqui Meu Deus Coisa satânica Não sei se vai ficar legal Estes vídeos Mas acho que vai ficar na bolsa Mas tudo bem Vamos ver Que é isto menina Que jogo é este? Sei lá Starcraft Jack Esse aqui fez um sucessinho Também Mas não faz muito Meu estilo não Mortifilia Olha só Isso aqui é o Obscure Cadê? Acho que é o Obscure É batizado de Obscure Na Europa Mortifilia Olha só É o nome americano Do Obscure Coisa maléfica Vocês já sabiam disso? Prince of Persia Meu pai também é Viciadamente viciado Na saga Tartarugas Ninja Spider-Man Falando na aranha Apareceu Nossa Coisa grotesca Xureque Malice Olha que joguinho grotesco Meu Deus Bizarro isso aqui O que é isto? O que pode ser isto? Ah tá Hum Meu pai gosta de fazer Esses quebra-cabeça aqui Quebra-cabeça do Japão Eu não sei fazer Aqui é muito difícil Tentei fazer ali Estrupei Toda Porra do caralho Da negócio aqui E não consegui fazer Aqui já fica Um papel mais diferente Fica um papel De jornal Aqui não Aqui é um papel Meio Sabe? Daqueles brilhantes lá Não sei falar Aqui é a parte de dicas Códigos Trapaças E tudo mais E tais Bomberman eu amo Mas eu amo só Bomberman 2 De Super Nintendo Meu favorito Da vida inteira Alta nostalgia Porque eu jogava Com meu pai também Altas de julgação E sofrerção Olha Códigos de Vice City Para quem quiser Ai sabe Não dá pra ver Também Tá muito Muito branco Códigos de Tony Hawks Ai sabe Dragon Ball Sai daí menino Olha só Mortal Kombat Mortal Kombat Eu gosto só dos antigos também Os novo eu não gosto Códigos de Olha só Game Shark Para a sala de Rio 2 Coisa infernal Altas infinidades Aí sim Só isso Palhaçada Quero código de câmera zoom Nessa bosta Câmera hack Mais Sonic Detonado de Skate Muito zoado Não gosto Detonado velho Psyops Ok De alienígenas Aqui Bem macabro Esse aqui Olha o velho Estou destrupado Podre Infernal demais Não tem muito o que comentar Tá pessoal Então se os comentários Ficarem meio escroto Meio bosta Então você já sabe por que É só mostrar A revista Não tem muito o que falar Driver 3 Detonado Detonado Olha só Saira em Tohiro Coisa do cão Qual foi a nota? 9.5 Tinha que ser 10 Tinha que ser 10 Aqui Coisa maligna Demais Muito bonito também Esse detonado Não tem muitas fotos Mas é bem Bem feito O design Do fundo Do detonado Olha o capeta Gêmeos Senhorita Aline Uma vez eu desenhei ela Nessa posição aqui Porque eu sempre Tive vontade de desenhar ela Então eu desenhei Trouxa Se eu achar o desenho Eu boto aí pra vocês Mas Não sei se eu tenho Esse desenho ainda Faz muito tempo Capeta É isso meu Deus Olha isso meu Deus Que loucura Então é isso aí pessoal Vamos sinalizando o vídeo Por aqui Porque já ficou Cumprido demais Né E espero que estejam gostando Espero que o Luiz Esteja curtindo Um abraço Para todo mundo Muito obrigado Por ter assistido E não esqueçam De ver a continuação aí Muito obrigado Eu fui embora E chega e tchau